Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é sobre contorno, bronzer e iluminador. Bom, pra começar eu quero falar pra vocês qual que é a diferença entre contorno e bronzer. Carol, qual que é a diferença? Geralmente os contornos são feitos com um tom mais acinzentado, então é o marrom, mas o fundo dele é acinzentado, tá? O bronzer, ele é feito no marrom, só que o fundo dele é mais quente, é mais alaranjado, tá? Então, qual que é a diferença? Bom, a gente pode perceber que quando a gente consegue ver sombra no nosso rosto, você coloca uma luz assim, de um lado do nosso rosto e do outro lado não tem luz, ou então você vai na frente da janela e faz isso. Pega um espelhinho e olha onde a luz não tá batendo, tipo, a luz tá batendo aqui nesse canto, nesse canto não. Quando isso acontece, você consegue ver uma sombra e o contorno nada mais é do que sombrear o rosto. Por que que você vai fazer contorno? Porque o contorno, ele tende a diminuir, óbvio que não vai diminuir, vai aparentar que está menor, entendeu? Então, assim, pra isso que serve o contorno. Aonde você acha a área do teu rosto grande, você pode criar uma ilusão de ótica e daí você pode diminuir, entendeu? Então, o contorno, ele é feito com um fundo mais acinzentado porque ele quer um fundo, uma sombra, entendeu? Já o bronzer, que é um fundo alaranjado, por que que a gente não usa como contorno? Porque ele é aquele ar de bronzeado, sabe? Quando você pega sol e fica meio bronzeadinha, é esse o efeito do bronzer e é pra isso que a gente usa o bronzer. Às vezes você tomou sol, mas no rosto você não tomou sol, então você quer deixar um ar bronzeado pra ficar, pra igualar com o corpo. Então, o bronzer é usado pra isso. Outra coisa é que o bronzer geralmente tem brilho. Geralmente ele é cintilante, tem algum acabamentinho que, sabe, quando você se move, você consegue ver, tipo, claro, escuro, entendeu? Por isso, ele não foi feito para contorno, tá bom? Você pode utilizar, assim como eu, eu não uso um contorno de tom frio pro meu rosto. Eu só passo o bronzer aqui, como se fosse um blush, eu quase não uso blush, então eu passo ele como se fosse um blush. E daí ele dá esse efeito, ó, que fica um pouco mais fino o rosto, tá vendo? Só que com o bronzer que eu faço, ele não tem brilho, por isso que eu consigo meio que adaptar, entendeu? Eu uso esse Ola da Benefit pra fazer esse acabamento e ele é um bronzer, ó, ele é um bronzer opaco. Ele tá até no fim já, mas eu gosto bastante de usar ele. Aí quando o bronzer for opaco, você pode sim usar ele na sua pele como um contorno, tá bom? Então, lembrando que sempre o contorno, ele é acinzentado. E varia também, não é uma regra que o contorno tem que ser acinzentado pra você. Depende do seu subtom de pele. Quanto a contorno, Carol, onde eu devo fazer contorno? Gente, é muito, muito pessoal mesmo. É mais pessoal do que nunca o contorno. E existem várias formas. Por exemplo, eu vejo muito o pessoal contornando o nariz e eles fazem dois riscos aqui e aqui na ponta e acabou. Esse é o contorno universal de nariz. Não, não é o contorno universal. Não é o contorno correto pra todo mundo, porque nem todo mundo tem o mesmo formato de nariz. Outra coisa é quando o seu olho é muito separado ou muito junto, você contornar ele aqui, desde aqui o seu nariz. Ou seja, vai criar uma sombra aqui que vai afastar eles mais ainda, o que você não deveria fazer, entendeu? Então, assim, cada nariz pede um contorno. Outra coisa é o contorno que todo mundo faz aqui. Ele é um contorno que basicamente dá pra muitas pessoas, certo? Ele é um contorno que afina o rosto. Tem rosto que tem a testa um pouquinho maior, você quer diminuir. Então, ou seja, aonde você quer diminuir do seu rosto, tipo, ai, meu queixo é muito projetado pra frente, você pode ali dar uma enganadinha com o contorno. Agora, você tem que tomar cuidado quando o seu queixo for pra dentro. E só porque você faz aqui embaixo pra tampar a papada, pra esconder a papada, cuidado, se o seu queixo for pequeno e você ainda fizer o contorno, vai parecer que você tá assim. Então, tem que tomar cuidado com o contorno. Não pega um rosto diferente do teu e usa o mesmo contorno, porque vai tá errado, tá? Então, basicamente, o contorno é feito na testa, quando a testa é muito grande, aqui na bochecha, porque é pra afinar o rosto, aqui no queixo, quando ele é muito projetado pra frente, ou então na papada, pra esconder um pouquinho. E o nariz, que também, bastante gente gosta de diminuir. E o que eu mais falo, assim, pra começar, é começa com a mão bem leve, com pouco produto, e daí você vai intensificando conforme você achar que deve. Outra coisa é a diferença entre contorno cremoso e contorno em pó. Eu, Carol, gosto de usar o contorno em pó, porque ele é mais sutil. Mas você também pode usar o contorno cremoso. Geralmente, em maquiagem profissional, a gente usa o contorno cremoso antes e depois o pó, só pra reforçar. Porque depois que você faz todo o contorno no rosto, você vem com a base e meio que anula tudo aquilo que você já tinha feito. Só que, quando você vem com o contorno em pó, ele realça ainda mais o que tem ali por baixo da pele, que você já fez o contorno. Então, é uma dica bem legal. Mas você aí na sua casa, se você ainda não tiver prática com o contorno, não souber direitinho aonde é que tem que contornar, eu sugiro você a fazer o contorno em pó, tá bom? Essas são as diferenças básicas pra contorno de cremoso e pó. E também você pode pegar, se você não tiver algum contorno, pode pegar um pozinho mais escuro que o teu, ou um tom de base mais escuro que o teu, ou um corretivo mais escuro pra poder criar luz e sombra aí no teu rosto, que também vai dar certo. Você só tem que tomar cuidado com produtos que secam muito rápido. Por exemplo, o corretivo da Mary Kay, ele não serve pra fazer contorno. Porque ele é um corretivo que seca muito rápido. Ele é muito bom pra ser corretivo, entendeu? Então, você tem que ver aí um corretivo que não seca muito rápido. Depois que você passa o corretivo e vem esfumando, se ele secar muito rápido, não adianta esfumar, porque ele vai ficar uma marca na onde você passou. Então, toma cuidado aí com esse tipo de corretivo ou de base que você for tentar usar, tá bom? Bom, o bronzer, ele é pra passar um pouquinho acima do contorno, pra dar aquela leve bronzeada, né? Depois você pode passar o contorno, um pouquinho do bronzer, pra dar uma quebradinha e vir misturando com o blush. Fica bastante legal. E o bronzer, eu tenho dois pra mostrar pra vocês, que é essa paletinha aqui da Naked, que vocês já me ouviram falar milhares de vezes. E essa paleta, ela é muito legal, porque ela tem o bronzer, tem o blush e tem o iluminador. E é um tonzinho, ele... Essa paleta tem alguns tons. A minha é a Strik. Strik, eu acho que é assim. Que é o bronzer, iluminador e o blush. Então, é uma paleta bem legal. E eu também gosto de usar ele aqui, como eu estou usando agora o Hula, da Benefit. Porque ele não tem brilho, ele é opaco. Então, por isso que eu gosto de dar uma misturada aqui, que eu acho que fica legal. Então, o bronzer, basicamente, é isso. Tem a diferença dele cintilante, né? Com um pouquinho de brilho, e dele opaco. Aí tem vários tons, daí é só você buscar um tom que se aproxima da tua pele e... ok. Quanto ao iluminador, aonde a gente vai passar o iluminador? O lugar que a gente mais usa o iluminador é aqui em cima. Quando você coloca a mão... Ah, eu não falei os lugares, né? Como que você acha o contorno aqui? Quando você faz assim, ó... Você consegue achar, tá vendo? É aonde afunda. Viu? Eu tenho esse daqui um pouquinho marcado. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Pra você saber mesmo aonde que vai. Ele nunca é reto, tá, gente? Então, ele nunca vai vir o contorno aqui, ó. Tá vendo que ele é sempre assim? Na diagonal? Então, é assim que você vai passar o contorno. Na diagonal, ó. Pra afinar. Se você passar reto, não vai adiantar bolhufas. Então, é sempre de cima pra baixo. Geralmente, ó... É no finalzinho aqui da orelha pra baixo. Tá vendo, ó? É onde termina. No final da orelha, não. O que é que é o começo, né? No começo da orelha, aqui pra baixo. Então, você passa até uns três dedos aqui. O contorno. E vai ficar bem legal. O bronzer, você pode passar um pouquinho acima. Junto com o blush. Eu já vou falar do blush nesse vídeo. Acho que vai ficar mais fácil. Vai ficar mais rápido. E mais prático, tá? Eu nem coloquei o blush na nossa placa. Mas, enfim. O blush você passa acima. E pra que a gente usa o blush? Pra dar uma coradinha. Né? A gente usa ele pra dar aquele ar de saúde que a gente fala. Então, tem diversas tonalidades de blush. Aí, vai de você. Qual blush você gosta? Qual cor você gosta? Ele tem líquido, que você pode vir dando batidinhas. Ele tem cremoso, que você pode vir com um pincelzinho de cerdas sintéticas pra ajudar com o pincel Dual Fiber. O pincel Dual Fiber é uma boa pedida, tá? Pra passar. Porque ele é bem leve e deixa o acabamento bem sutil. Então, pra você que tá começando e não sabe direito, é bem legal usar ele. Você passa o blush aqui em cima. Em cima do seu contorno. E você vai fazer uma misturinha, tá vendo? Tipo assim, pra não ficar contorno, blush e iluminador. Três riscos no seu rosto. Então, você vai meio que unir essas coisas. Já o iluminador, você vai passar ele aqui em cima no ossinho, ó. Quando você aperta aqui, você consegue sentir o teu ossinho. Então, a gente passa ele aqui, tá? Tem gente que gosta de subir ele e fazer tipo um C aqui. Também é legal. A gente pode passar ele no arco do cupido. Que é aqui em cima da boca, do lábio. Pode passar ele um pouquinho aqui embaixo. Porque ele vai dar a impressão de aumentar. Então, teu lábio pode ficar um pouquinho maior, sabe? Dá a impressão de maior. No nariz, eu gosto de passar bem na pontinha aqui e aqui em cima, ó. Então, aqui na pontinha e aqui em cima. Que é entre a sobrancelha mesmo. Bem no comecinho do nariz. Eu não gosto de fazer aquele risco de iluminador no meio. Eu acho que fica muito over. Mas daí vai de cada um. Se você tem necessidade, se você gosta. É aquilo que eu sempre falo em todos os vídeos, tá? Vai conforme a tua necessidade. Então, eu gosto de passar aqui porque eu gosto de ter um ponto de luz aqui em cima. E eu gosto de ter um ponto de luz aqui na pontinha do nariz pra dar aquela iluminada e tal. Você pode usar o iluminador abaixo da sobrancelha também. Pra ele levantar a tua sobrancelha um pouquinho mais. E é isso. O iluminador tem o líquido, tem o em pó. Tem assim, ó. Esse que vem na paletinha. Que esse daqui é o iluminador cremoso. E esse daqui é o iluminador em pó. Você pode passar o iluminador cremoso e vir com o iluminador em pó por cima. Porque vai brilhar ainda mais. Vai ficar mais intenso. Você pode borrifar um Fix Plus ou uma água termal no teu pincel. E vir com o em pó que vai realçar mais também. E outra dica, não é só molhar o pincel. Às vezes fica meio riscadinho dependendo do produto. Então, quando você molha o pincel, pega o produto e passa. Pode ser que você veja alguns risquinhos se você não esfumar direitinho. Então, eu ouvi uma dica muito legal e eu vou passar pra vocês. Que é você dar uma borrifada no seu próprio produto em pó. Então, você dá uma borrifadinha no em pó. Pega ali o produto e passa no teu rosto. Ou seja, o pincel não vai estar molhado. Mas o produto vai estar um pouquinho mais úmido. E daí, você vai conseguir esse efeito sem nada de marca. Vai ficar perfeito na tua pele. É uma dica de ouro, hein? Bom, então, tenho essa. O blush, já vou falar aqui também. Vou dar uma misturada com o blush iluminador. Esse blush aqui, ó. Ele é maravilhoso. Ele tem um toque de dourado. E esse kit, eu amo de paixão. É muito lindo. Mas, eu não uso muito esse daqui. O bronzer. Porque ele tem brilho. E eu gosto de bronzer opaco. Aí, aqui na Naked também, a gente tem o iluminador. Que ele é mais rosado, tá vendo? Esse iluminador dessa paleta, ele é mais dourado, tá vendo? E esse daqui é mais pro rosê. Então, o que eu faço, geralmente, é misturar um pouquinho dos dois. Mas, dependendo do seu tom de pele, pode ser que um ou outro fique melhor, tá bom? Ou então, misturado, assim, que nem eu faço. E tem o blush dessa paleta, que ele é mais rosadinho. E ele não tem brilho. Que é bem legal também. Eu gosto bastante de coisa sem brilho. Porque eu gosto de carregar no iluminador. Aí, a gente tem esses dois blushes aqui, que é da Tracta. Ó. Pode ver que um é quase um bronzer, viu? Porque ele é bem marronzinho. E o outro é rosa chá, ó. Esse daqui é um rosa chá. Ele fica, assim, sensacional no rosto. Eu adoro. E esse daqui, que ele é o bronzer. Eu gosto bastante dos dois. Às vezes, eu faço o efeito que eu quero esse daqui com esse daqui também. Porque eles não têm brilho. Então, eu gosto bastante desses dois. A cor deles... Esse daqui, que é o que eu uso também pra dar uma contornadinha, é o Marsala. E esse outro, que é o rosê, ele é o rosa chá, tá? Então, esses dois. E por último, de iluminador, já falei, né? Mas eu vou mostrar mais dois pra vocês. É esse daqui da Tracta. Gente, ele é branco, mas ele fica maravilhoso, tá? Ele é puxado pro dourado. Tô fazendo... Tô, eu tento não abrir esse outro. Ele é puxado pro dourado. E ele é lindo. E esse outro da Tracta, ele é rosê. Então, assim, é na mesma pegada daqueles dois que eu mostrei agora. Da Naked, que é rosê. E da paleta da Ruby Rose, que ele é meio dourado. A diferença desses daqui da Tracta, pros outros, é que eles não brilham tanto. Eles dão aquele iluminado. Quando você mexe o rosto assim, você consegue ver leve, um douradinho, um rosê, sabe? Ele não tem aquelas partículas de brilhinho. Já esses daqui, eles têm, principalmente, da Ruby Rose. Da Ruby Rose, é a partícula de glitterzinha dele, sabe? Digamos que é um glitter. Mas o iluminadinho dele é mais grosso do que o da Naked. O da Naked é um iluminadinho um pouquinho mais fino. E é basicamente isso. Vocês têm que tomar cuidado só quando o produto for cremoso, porque pode marcar. E isso, em todos os sentidos aqui, a gente tem bronzer, contorno, iluminador e blush cremoso. Então, toma cuidado quando você for usar. Sobre os pincéis, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu já falei quais pincéis vocês devem usar lá no vídeo de pincel. Então, se você ainda tem dúvida, corre lá, que você vai ver. E é basicamente isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Se faltou alguma informação, se você achou que eu devia ter falado alguma coisa, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Que se eu souber responder, com certeza eu vou responder vocês. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!